Se eu focar no que tenho pra reclamar não falta assunto eu sei E cê aí deve tá cheio de problema também O carro que cê tá não é o que cê queria A Lamborghini do Youtuber é a coisa mais linda O trampo não é legal como o da maioria Que ensina a ficar rico é só arrastar pra cima E dentro do seu quarto se sente frustrado Sem panameira e sem bloco Parece que pra você dá tudo errado E é só o outro que é um cara de sorte Casamento infeliz então o que cê me diz Vestido de noivo virou passado E quantas vezes pensou em se jogar daqui Salário baixo, barraco pronto pra cair Clima propício pra pensar em desistir Mas a gratidão é o ponto que faz resistir Enquanto muitos que tem muito reclama de tudo Porque nunca tá bom sempre querendo mais Não tem problema em ter O problema é não ser grato Sem perceber Quando o querer te domina, não satisfaz Trancado num quarto sozinho Os pensamentos piores possíveis A impressão que tá sempre sem amigo Foca mais no que falta e não Não no pouco que tem Foca em coisa e esquece que gente É mais importante que ter Não tem dinheiro que pague, irmão Vê minha família bem Meu senhor, não te vendo Não troco, não empresto por nenhuma lote de cem